Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui de conhecendo profundamente o cliente, a importância de Customer Insights, falar um pouquinho de pesquisa de mercado. A gente acabou de ter uma palestra bem legal aqui com o Galvão, falando das mudanças aqui e da importância de colocar o nosso cliente no centro de tudo. Então, vou seguir aqui um pouquinho, começar falando de mim. Então, eu sou gerente de inteligência de mercado e expansão no Doutor Consulta. Eu sou cientista social, é um pouco diferente. Sou formado pelo Unesp, fiz um MBA em engenharia de marketing e atuo com inteligência de mercado há 10 anos. Então, comecei minha carreira como um consultor de inteligência de mercado. Depois, eu fui para a Via Varejo, fiquei por lá por 4 anos e meio. Nesse meio tempo, também, no Pão de Açúcar, que era o dono do grupo. E toquei lá as áreas de inteligência de mercado, planejamento e expansão também. No Doutor Consulta, hoje, eu lidero o time de inteligência de mercado dentro de uma estrutura de growth. E eu avalio oportunidades de negócio, projeções, pricing também, eu toco pricing, pesquisa de mercado, análise competitiva e modelagens para o marketing. Vou falar um pouquinho sobre o Doutor Consulta. Quem aqui de São Paulo conhece melhor, quem é de fora de São Paulo, talvez não conheça. Então, o Doutor Consulta é uma health tech. A gente existe aí há um pouquinho mais de 10 anos, 11 anos. E ela nasceu com a missão de levar a saúde de qualidade a milhões de brasileiros que não tinham acesso à saúde. Então, a gente tem as pessoas que estão nos planos de saúde e têm acesso à saúde. A gente tem pessoas que estão no SUS. E a gente tem um outro grupo de pessoas que estão entre uma coisa e outra e são os sem-tetos da saúde. Não conseguem pagar um plano de saúde, mas também não conseguem se servir no SUS. Então, a gente surgiu com o propósito de atender esse sem-teto da saúde. Nosso propósito é salvar vidas. É um propósito muito bonito. E a gente, levando acesso de qualidade. A gente tem aqui um NPS altíssimo dentro da companhia, um NPS na casa dos 84. Então, uma saúde de bastante qualidade com preço que cabe no bolso das pessoas. Hoje, o Doutor Consulta tem 35 unidades. A gente está em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A gente atende também por telemedicina. Nós temos um serviço de telemedicina todo desenvolvido in-house. A gente tem aqui, atualmente, a gente já atendeu mais de 2,3 milhões de pacientes. Então, mais de 2,3 milhões de pessoas passaram aqui pelo Doutor Consulta, os 35 centros médicos. O nosso NPS aqui é 84. A gente tem um pouco mais de 10 anos aqui no mercado de saúde. Então, como que a gente faz para ser acessível e de qualidade? Nós usamos dados. Então, essa é a grande diferença do Doutor Consulta. A gente tem uma grande massa de dados que é usada para melhorar processos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E entrando já aqui um pouquinho no nosso tema, eu vou falar um pouco sobre o Customer Insights e a importância dele para qualquer companhia aqui que queira ter relações mais profundas com os seus clientes. A gente sabe que a gente tem muitas companhias que acabam fazendo muito bem a parte funcional e transacional, atende a uma necessidade específica, mas ela acaba não gerando aquela sensação de pus, de união entre o paciente, aqui no caso o cliente, a união entre o cliente e a empresa. A gente vê algumas empresas aqui, como a própria Amazon, que é aquela empresa que parece que sabe tudo o que a gente quer antes mesmo da gente saber que quer, antes da gente pensar que quer. Então, ela está muito à frente, consegue entender o cliente dela muito a fundo. Como a gente também tem outras empresas que você pode pensar até que é um pouco mais simples, mas que elas têm uma união, uma força conjunta com o cliente dela muito grande, como, por exemplo, uma Starbucks. A Starbucks, ela entendeu quais eram as necessidades dos clientes dela e ela consegue se diferenciar, ela vende um café muito mais caro do que qualquer outro lugar, mas ela vende uma experiência, ela vende e ela entendeu qual era a necessidade do cliente dela. E hoje, quando você pensa em café, você pode pensar em café, mas quando você pensa em Starbucks, é Starbucks, é diferente. Então, isso daqui é porque eles tiveram um conhecimento muito profundo dos clientes dela. Então, falando um pouquinho aqui sobre Customer Insights, pensando, Customer Insights aqui é basicamente o Customer, é o cliente, o Insight é a visão de dentro, o Indentro, o Site, visão. Então, é uma visão de dentro do seu cliente. Traduzindo para o português mais claro, é o conhecimento do cliente. E aí, vem a pergunta, por que isso é importante? Por que é importante conhecer o cliente? Se a gente for pensar, 87% das pessoas desejam relacionamentos mais significativos com as marcas. E tem outros 66% aqui que dizem que as marcas não escutam eles. Então, é uma conversa aqui meio de louco, porque as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem participar, elas querem ter envolvimentos mais significativos com as empresas e com as marcas que elas consomem. Mas 66% delas dizem que as empresas simplesmente não as escutam. Isso faz o quê? Faz com que a lealdade de produtos, marcas e canais seja muito baixa. Então, quando a gente olha aqui as marcas líderes, elas sofrem muito de deslealdade. 95% das pessoas se dizem não leais à marca, 5% se dizem super leais. Então, isso vem porque as pessoas não sentem essa união com as marcas. E aí, quando a gente vai para ver quais são os motivos da escolha da marca, 64% acabam escolhendo pelo preço baixo. E é isso que vai acontecer, inevitavelmente, quando não se sente essa união entre cliente e marca. Porque a grande diferenciação, no fim das contas, é o preço. Se é tudo igual, eu vou no preço mais baixo. E essa guerra aqui do preço baixo aqui, ninguém sai, sai todo mundo ferido. Então, ao mesmo tempo, as pessoas estão dispostas a pagar mais por produtos que apresentem um valor agregado, claro, que entendem as necessidades reais dela. Esses dados aqui são fontes, inclusive, da Nielsen. Então, em resumo, as marcas querem se conectar, elas querem atrair os clientes delas, querem reter e fidelizar esses clientes. Esse é o sonho de qualquer marca, conectar, atrair, reter e fidelizar. E os clientes, por outro lado, às vezes querem ter esse relacionamento mais profundo com as marcas. Mas, para isso acontecer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mergulhar nas emoções humanas. Então, entender quais são as reais necessidades das pessoas, o que elas estão... O que levou elas a necessitar daquilo. E aí, conhecendo profundamente essas pessoas, a gente consegue entregar serviços melhores. Então, essa é a tarefa de Customer Insights, e essa é a grande importância dela aqui para as pessoas, aqui para as empresas. Então, pensando aqui, a visão tradicional, a gente tem uma visão muito tradicional das personas, e ela é uma visão legal. A grande questão é que a persona foca na correlação. Então, ela pega as características comuns aos clientes, coisas que parecem seguir um padrão, e juntam algumas pessoas e fazem alguns clientes padrão. E ela acaba sendo muito utilizada para entender a jornada funcional, porque você pega essas correlações, junta pessoas, e você vai entender, essa pessoa segue esse caminho, aquela persona segue aquele outro caminho, e você acaba entendendo uma jornada funcional do seu cliente. Ela é muito focada, aqui, como eu já disse, ela utiliza dados e padrões. Então, tudo que é padronizado, você consegue ter aqui dentro da persona. E tem uma outra visão, que é a visão dos job to be done. Ela é um pouco diferente, elas acabam sendo complementares. Não digo que as personas sejam importantes, mas para resolver, de fato, o problema do seu cliente, os job to be done aqui são o que a gente deveria focar. Porque ele foca na causa do problema. Ele para de olhar um pouco a pessoa em si, a persona em si, ele vai começar a olhar qual é o problema que a pessoa tinha e que ela queria resolver a partir daquela ação que ela tomou, de fato. Então, aqui, ele foca na causa. O importante são as motivações, o que levou a pessoa a fazer a compra daquele serviço ou daquele produto. Ele foca nos entendimentos de emoções, causa sensações e sentimentos, o que significa que ele está uma camada ou duas mais profunda nas sensações das pessoas. A gente vê que nas pessoas é muito mais jornada funcional. Então, a pessoa procurou no Google, achou a empresa, fez uma pesquisa, pesquisou três ou quatro lugares, chegou à conclusão que o que atendia melhor era o seu produto, foi lá, pesquisou dentro do seu site e comprou. Aí, depois de algum tempo, ela voltou. Aqui, não. Aqui, a gente está olhando o que levou ela a pesquisar, um passo antes. O que estava afligindo ela que fez com que ela precisasse de tal coisa. E ela foca, então, muito na pesquisa com os clientes, entender o que os clientes têm de necessidade. Falando um pouquinho sobre os job-to-be-done, eu peguei aqui um pouquinho sobre o professor Clayton Christensen, ele é o professor da Harvard, e ele é um dos fundadores dessa teoria dos job-to-be-dones, e o foco dele, da pesquisa dele, sempre foi um foco em inovação. Como que eu crio o novo aqui, como que eu inovo, como que eu mudo algum produto ou crio um novo produto, esse sempre foi o foco dele. Ele foi um dos fundadores desses job-to-be-dones, que é, em tradução literal ali, seriam os serviços que precisam ser realizados, as tarefas que precisam ser realizadas. Então, segundo a teoria dele, a gente contrata alguns produtos que façam serviços por nós. Ou seja, a gente, entendendo quais são os serviços que nós temos que fazer, então, quais são as tarefas, quais são as atividades que a gente precisa fazer, a gente pode desenvolver ou aprimorar um produto para que ele faça melhor pelas pessoas. Então, o exemplo aqui que tem, o professor foi contratado por uma rede de fast food para aprimorar o milkshake. Então, eles tinham lá o milkshake, o milkshake vendia razoavelmente bem, eles queriam transformar esse milkshake em explodir as vendas, melhorar as vendas, aumentar as vendas, pegar outros nichos que não estavam sendo atendidos. E aí, contrataram eles e eles começaram a avaliar. A rede de milkshake, ela já tinha até feito umas pesquisas com clientes, eles pegaram aqueles clientes que eram o cliente modelo, a persona. Então, o cara que é o viciado em milkshake, o cara que entende tudo de milkshake, que adora milkshake, eles levaram esses caras, fizeram pesquisa com ele, entenderam, tem que mudar, deixar mais espesso, tem que colocar uma crocância, tem que fazer alguma coisa. Eles escutaram essas pessoas e eles fizeram, eles remodelaram os milkshakes e não aumentou nada em venda. Então, aí chamaram o professor para ele ir lá avaliar o que estava acontecendo. Eu escutei as pessoas, eu fiz o caminho, o caminho certo aqui e não resultou em vender mais. Por quê? Então, a primeira coisa que ele fez foi, pô, eu vou olhar os dados que vocês já têm, vou avaliar o que vocês estão fazendo aqui. Então, que horário que as pessoas compram milkshake? Elas compram milkshake para ficar e para beber ali mesmo ou vão seguir o caminho delas e vão embora e levam o milkshake para casa? Como que elas estão vestidas? Também é uma pergunta, ela está vestida casual, ela está vestida de roupa social, como que ela está vestida? Então, coisas além do só perguntar para a pessoa, tem ali um viés também de observar. Então, a grande questão era qual era o serviço que surge na vida das pessoas para que elas contratem um milkshake para o milkshake resolver esse problema? Então, quando ele foi olhar, ele viu que as pessoas elas compravam sempre por volta das oito da manhã, elas estavam sozinhas, elas pegavam o milkshake e iam embora e ele começou a entender, pô, essas pessoas estão comprando para ir trabalhar e elas estão comprando porque porque elas estão no caminho do trabalho e elas vão tomando um milkshake de manhã. Então, conversando com essas pessoas que realmente eram as pessoas que compravam e já entendendo um pouquinho mais sobre a jornada dele, eles descobriram que as pessoas tinham uma longa viagem pela frente, geralmente o trânsito é chato, ninguém gosta de estar ali parado no ano e para no ano e para, eles precisavam de alguma coisa que distraísse eles e que ao mesmo tempo deixasse eles alimentados. o milkshake faz as duas coisas, porque ele é de certa forma ele é espesso, então você não consegue tomar um milkshake em um minuto e meio, você vai levar ali uns 10 minutos para tomar o milkshake, ele alimenta, ele é base de sorvete, leite, é super gorduroso, ele vai te alimentar, saudável ou não, ele vai te alimentar e ajuda, e ele é doce, te deixa um pouco mais alegre, então eles começaram a avaliar, o meu concorrente deixa de ser um hambúrguer do milkshake, deixa de ser batata frita, o meu concorrente passa a ser banana, chocolate, pão, donuts, outras coisas que nem estavam no meu radar antes, e eles começam, e aí com isso eles entenderam, a embalagem tem que ser prática, tem que caber no console do carro, você tem que fazer o canudo do jeito que a pessoa consiga tomar dirigindo, porque ela vai fazer tudo com uma mão, e aí com isso eles mudaram o milkshake, mudaram o formato do copo, mudaram as coisas, e aí sim você surtiu muito mais vendas, tá? Então, aqui já entendendo o job to be done, o que é interessante, a gente vai fazer pesquisa, a gente vai perguntar para as pessoas as coisas, mas de fato parece simples, mas não é fácil montar um roteiro ou questionário de pesquisa, né? e o primeiro problema é porque quem está te entrevistando mente para você, né? Essa é a grande verdade, as pessoas mentem, mas elas não mentem por maldade, elas mentem porque elas querem de certa forma te agradar, responder o que parece ser o certo, o que parece ser a melhor resposta, né? E a obrigação no fim das contas é sua de descobrir a verdade, não do entrevistado de te contar a verdade, né? Então, eu coloquei aqui o livro aqui, o teste da mãe, tá? E é um teste muito legal, porque se tem alguém que vai mentir para você, é a sua mãe. Aí você fala, pô, minha mãe nunca vai mentir para mim, minha mãe é a pessoa que me quer bem, justamente por ela te querer bem, ela vai mentir para você. Então, se você chegar para a sua mãe e falar assim, mãe, estou com uma ideia sensacional, uma ideia incrível, olha esse novo produto que eu vou fazer, não sei o que, ela vai falar assim, nossa, realmente é muito legal esse produto, funciona muito bem. Por quê? Porque você está perguntando para uma pessoa que quer te ver bem, que quer te agradar de certa forma, e você está perguntando errado para ela. Então, a gente acaba perguntando muito, nas perguntas que a gente vai fazer, a gente acaba muito falando sobre a gente, sobre o nosso negócio, sobre o nosso produto, para tentar validar que o nosso produto está certo com o cliente, sendo que isso, não obrigatoriamente, vai trazer a resposta certa para você. o que a gente fala aqui, qual que é a mudança aqui do mindset? Em vez de a gente falar sobre a nossa ideia, a gente tem que falar sobre entender a vida das pessoas, os jobs to be done. A gente tem que perguntar sobre experiências específicas, não opinião sobre coisa que a pessoa vai fazer no futuro. Então, pô, coisas como eu geralmente faço, eu comumente faço, eu raramente faço, eu sempre faço, isso não vai te trazer nenhuma resposta. Porque, por exemplo, tem gente que tem mania de não deixar nenhum e-mail parado na caixa. Você perguntar para a pessoa, você deixa o e-mail parado na caixa? Ela fala, não, não deixo. Nunca deixo o e-mail parado na caixa. Aí você fala, tá, mas alguma vez isso aconteceu? Aí a pessoa já fala, é, aconteceu, já aconteceu. Tá, qual foi o pior caso que você teve aqui de e-mail na sua caixa de e-mail? Ah, eu tive 60 e-mails. Quando isso aconteceu? Aconteceu há três meses atrás. Uma coisa tangível, realmente aconteceu. Três meses atrás? E por que isso aconteceu? Ah, porque eu tive que viajar, a internet não funcionava e por algum motivo eu não conseguia ler meus e-mails na velocidade. Tá, e quanto tempo você levou para suprir esses 60 e-mails? que ficava na sua caixa. Ah, demorei duas semanas. Então você começa a aterrissar a ideia e você para de perguntar se você sempre faz. Não, eu nunca tenho meus e-mails, nunca deixo mais do que dois e-mails na minha caixa. É mentira. Acontece. E aí, são esses momentos que surgem os insights. Tá? Então, se você perguntar aqui, você acha uma boa ideia, você compraria o produto que faz X, quanto você pagaria por X, não vai te trazer resposta boa. O pior de tudo é que vai te trazer uma resposta enganosa. Eu lembro, eu lembro, quando eu era consultor, tinha acontecido um fato lá que o pessoal tinha feito um Fox Group com uma empresa de carros e um dos carros de luxo, um sedante de luxo deles, na pesquisa, saiu que deveria ter teto solar. Teto solar no carro de luxo, pô, sensacional, vamos colocar teto solar, isso vai aumentar as vendas. Não vendeu nada. Por quê? Porque era um carro que era para ser blindado. os executivos que compravam o carro, eles blindavam o carro e com teto solar não faz o menor sentido você ter isso. Então, eram perguntas vazias, perguntas que não levam a nada. Então, o segredo é sempre aterrissa, fala sobre o concreto, para de falar sobre as pessoas, começa a falar, para de falar sobre as ideias, começa a falar sobre a jornada e a vida das pessoas, o que que leva elas a fazerem esse tipo de coisa. O segredo é ir comendo pelas beiradas. Você tem um problema aqui, você não quer perguntar especificamente sobre o problema. Você vai perguntando sobre tudo que está em volta do problema e com isso você consegue entender se realmente é um problema ou não. Então, falando aqui um pouquinho sobre algumas técnicas de pesquisa, a gente tem aqui quatro técnicas que eu separei aqui, existem N outras, mas aqui eu separei a pesquisa de opinião, o grupo colaborativo, o etnomarketing e o etnome. pesquisa de opinião. É aquela pesquisa mais tradicional zona, que é coleta de informação na opinião das pessoas, ela pode ser um focus group, então uma pesquisa mais qualitativa, pode ser uma entrevista de profundidade, pode ser um questionário, e aí pode ser um questionário de pergunta aberta, pergunta fechada, questionário ad hoc ou fixo, você pode ter ele on-going, o amostral censitário. Então, a grande importância é que com isso a gente consegue ter dados mais sobre a opinião das pessoas de um jeito um pouco mais escalável. Quando a gente olha aqui os grupos colaborativos, os grupos colaborativos, eles são um pool menor de clientes seus, que eles vão testar as suas coisas, eles vão ter contato com você sempre, você eventualmente tem que pagar alguma coisa, pode ser um produto seu, pode ser dinheiro mesmo, e eles vão estar junto com você ali testando e te ajudando e explicando a vida deles como funciona para que você tenha ali um pulso do que acontece o tempo todo. Então, aqui, é muito legal para testar produto, para testar coisas novas e para ajudar a destravar a inovação também. Etnomarketing. Etnomarketing é uma das técnicas que ela é das ciências sociais, então ela é baseada na etnografia, é muito legal por quê? Porque quando a gente pergunta para as pessoas, como eu já disse, muitas pessoas podem mentir para a gente. O etnomarketing, o que ele é? Ele é a observação, é você ir ao encontro do seu cliente e observar o que ele faz, o como ele faz e o porquê ele faz. Aqui a ideia é você entender qual é essa jornada mais subjetiva da pessoa e quais são as sensações, as emoções que acontecem ali quando a pessoa está tentando resolver o meu problema. Então, aqui o etnomarketing é muito mais observação e montar relatórios sobre o que foi observado do que de fato perguntar. Então, nem toda pesquisa precisa ser perguntada. Isso daqui ajuda muito a gente ver aquelas coisas que as pessoas falam que sempre fazem, nunca fazem, que na verdade na prática elas acabam fazendo. E a última aqui, o Dash Research, que é aquela pesquisa de dados na internet mesmo, procurar fontes secundárias, terciárias de informação para você agregar nas suas análises. E com isso você tem uma análise mais robusta de outras informações do mercado. Tudo isso daqui a gente pode cruzar com todos os dados que a gente tem dentro de casa, entender como funciona a jornada funcional dele dentro de casa também, mas também a gente pode agregar dados de terceiros na nossa análise. aqui é uma pergunta também, é um jeito bem legal da gente começar toda a análise, começar com o Dash Research, começar avaliando os dados preliminarmente para você poder, no fim das contas, ter uma pesquisa mais robusta. Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês, falar um pouquinho mais sobre a importância da pesquisa e do entendimento da forma como a gente faz mesmo a pesquisa, mais do que propriamente só, o mais importante é fazer a pergunta certa, é mais importante até do que fazer perguntas, tá? Acho que era isso, pessoal. Show de bola, Luiz, tudo muito bom, muito bom, muito legal, muito didático, né? E muito conectado, né, Luiz, um pouco com a palestra anterior, acho que faz uma conexão interessante, Customer Insights, estamos vivendo o momento do Customer Centricity, né? E para fazer Customer Centricity antes mesmo dos dados, a gente sabe o que que os nossos customers, né, que os nossos clientes querem, né? E aqui é bem legal a gente ver modelos de como fazer isso. Pessoal, lembrando que eu estou aqui no Telegram, né, olhando aqui, se tem algumas, algumas perguntas entrando, vamos esperar um pouquinho e ver se entram mais, e eu começo com uma pergunta do meu lado aqui, tá, Luiz? Eu vi aqui que você, quando falou muito sobre o Job to be Done, ali, você estava fazendo um link da jornada do cliente, ali, falando especificamente daquela questão de não olha para o programa final, assim, para as necessidades de base, né? Gostei muito quando você falou ali do milkshake, né? O cara não estava procurando um milkshake, ele estava procurando um negócio para se alimentar e que fosse simples para ele poder ir no caminho. Bem legal, a questão da necessidade de base, né? Aquele, aquela premissa da jornada. E aí, quando você falou das ferramentas, você citou ali aquela parte Desk Research, que eu imagino que tem uma conexão aí com as ferramentas online, informações que podem ser estreitos. Fala um pouquinho isso para a gente de como que essa questão do Desk Research em termos de tecnologia hoje pode ajudar a gente um pouco mais a entender essas necessidades que você chamou ali ou gostei de abordagem periférica, né? De comer pela beirada, digamos assim, direto ao problema. Sim. Bom, o legal do Desk Research é você, Desk Research, pesquisa de mesa, né? É você sentar atrás do computador e começar a levantar informações sobre o que você precisa para resolver o seu problema. Então, você pode ter bastante dado terceiro, né? Então, você pode ter dados governamentais, você pode ter informações necessitárias também, né? Então, demográficas da região e você pode ter as próprias informações dentro de casa, né? As informações que você já tem no seu próprio banco, né? Eu vou dar aqui o exemplo do doutor Consulto. O doutor Consulto é uma health tech, a gente tem uma infinidade de informações dentro de casa e a gente consegue trabalhar esses dados de forma combinada. Então, quando eu monto uma pesquisa, eu sei quem que é o meu cliente, quem que está respondendo a minha pesquisa, eu consigo depois voltar para o meu banco de dados e cruzar as coisas, falar, pô, a opinião do cara é isso e o que ele fez dentro de casa foi isso. Então, com isso, eu consigo ter uma visão um pouco mais holística, né? Da jornada do nosso paciente, no caso, né? Então, a gente levanta muitas informações e elas, um, elas podem dar o insight para a gente fazer as perguntas e depois que fez a pergunta, tem a volta, né? Eu consigo mapear toda a jornada dele, mapear a jornada mais completa, tá? É bastante utilizada, né? É uma das mais básicas, né? Na inteligência de mercado, né? E traz, ajuda muito a gente a trazer insights sobre o mercado onde a gente está no fim das contas, lá, inserido. Perfeito, Luiz. E um outro ponto, lembrando, pessoal, o Telegram aberto para perguntas, estou aqui acompanhando. Uma segunda perguntinha para a gente trocar uma ideia, Claramente, você levantou de toda a base, né? O contexto das ferramentas, fora essa desk research que a gente falou, né? Em termos de ferramentas de pesquisa, modelos teóricos. E o que que está sendo, tem sido usado hoje na prática aí, Luiz, em termos da conexão desses modelos de perguntas, o modelo do questionário, né? O básico ali do focus group, né? Que a gente conhece. O que que tem sido feito nesse sentido mais online, utilizando as ferramentas online, utilizando redes sociais para coletar esse tipo de informação? Bom, a gente tem algumas ferramentas de pesquisa, né? Ferramentas básicas ali para a gente fazer perguntas e conversar com o nosso paciente, né? A gente tem, a gente conectou através das réguas de CRM dentro de casa, então, a cada step dele dentro da nossa jornada, ele pode receber tanto comunicação do CRM, mas ele também pode responder perguntas sobre a experiência dele, sobre o que que ele está buscando, tá? Então, por exemplo, uma das questões que a gente tem resolvido é a questão das faltas, né? A gente tem um modelo que gera no show, ele naturalmente gera no show, e a gente entendeu que a gente precisava entender mais o que que estava acontecendo, quais eram os motivos que levavam as pessoas a faltarem numa consulta, e na verdade o que a gente percebeu foi que as pessoas faltavam, claro, mas um dos motivos maiores é que as pessoas chegavam atrasadas, elas perdiam a hora, né? Então, pô, a pessoa, então, o que que a gente fazia? A gente já tinha uma régua de confirmação, uma régua para que a pessoa confirmasse, não, eu vou na consulta, mas a gente começou a avisar ela mais vezes, fazer com que, mandar um mapa para ele, ó, o mapa que você precisa para chegar no centro médico é esse, você vai levar tanto tempo, então, com isso, a pessoa consegue se programar mais para ela chegar no horário, né? Esse daí era um dos piores problemas que a gente tinha, né? E isso veio, a resposta veio através de uma pesquisa, a pessoa falando para ela qual era o problema que ela estava tendo, né? O paulistano, principalmente, deixa, se leva 10 minutos, ele sai faltando 10 minutos, só que ele esquece que vai ter trânsito, o farol vai fechar, vai ter um acidente no meio do caminho e aí chega atrasado, né? Então, o que a gente fez foi começar a dar essa consciência que a pessoa precisava ser um pouquinho mais cedo, né? E aí, com isso, melhorar a questão de faltas, né? Legal, Luiz, temos uma pergunta aqui do Telegram, Luiz, do Vitor Gomes, passo para você, né? Como o doutor consulta utilizou o conhecimento do cliente para oferecer as melhores soluções durante a pandemia? Acho que é um pouco que você falou, mas especificamente durante a pandemia, como é que isso aí ajudou? Bom, a pandemia, né, ela chegou aqui em março do ano passado, a gente, a gente conseguiu com os nossos dados internos, aí, até sem perguntar para o paciente, entender o que que, o que que a gente ia ter de impacto de receita, de fato, ali, no auge da pandemia, né? Mas depois disso, a gente foi entender o que que eles precisavam fazer, Qual que era, o que que eles precisariam continuar fazendo, né? Porque, para quem sabe, né, a COVID-19, ela comete pessoas que têm comorbidades de uma maneira mais severa, né? E se você tem diabetes, você está com o teu colesterol, pressão alta, está desregulado, o que que acontece? A chance de você contrair COVID e ter um problema mais grave é muito maior. Então, as pessoas precisavam continuar saudáveis, as pessoas precisavam continuar se tratando. E aí, com isso, a gente desenvolveu em coisa de sete dias a nossa telemedicina, tá? Então, foi bem corrido, Então, a gente entendeu essa primeira necessidade, colocou a telemedicina no ar, e aí, feito isso, a gente foi entender quais eram, como que estava a jornada do paciente, onde que ele estava tendo pontos de atrito e o que que a gente precisava melhorar. Então, pô, questão de pagamento, avisar o médico que o paciente já estava na sala, a gente fez uma pesquisa bem grande e conseguiu saber, pô, como que eu melhoro isso daqui? Como era uma coisa que aconteceu do nada, a gente teve que colocar o serviço primeiro para depois ir consertando ele. Então, foi praticamente arrumar o motor com o avião no ar, né? Então, os sete dias a gente colocou no ar e a gente começou a melhorar ele. Hoje, hoje ele tem um NPS super alto também, a nossa telemedicina, funciona muito bem, a gente tem algumas algumas especialidades como psiquiatria que as pessoas estão até preferindo fazer online do que fazer presencial porque ganha muito tempo, é muito prático, né? e a gente fez a grande pesquisa que a gente fez foi para entender o que a gente precisava melhorar no fim das contas porque o serviço já estava até no ar, tá? E aí, com isso, outros produtos, a gente, dentro desses 10 researches, a gente acaba escutando muito o que que, a gente tem um call center, né? Então, o que que o paciente está pedindo no call center e que a gente não está atendendo? Ah, estou precisando de um produto X, estou precisando de um produto isso, não estou comprando por isso, não estou comprando por aquilo, é uma grande fonte de conhecimento para a gente também escutar as ligações do call center e a gente entendeu quais eram os principais problemas ali, também colocou outros produtos no ar, né? Os testes de COVID entraram super rápido também, uma gama extensa dos testes, né? E aí, depois, também, toda, o que que o paciente estava tendo de impressão na clínica, né? Por conta do, a gente avaliando o NPS, né? Então, poxa, a clínica está cheia, como que a gente faz para melhorar as presidências, a gente reformou as clínicas para que tivesse mais assento, tivesse mais distanciamento, colocando os aclínicos na frente das pessoas, tudo isso vindo de pesquisa de NPS também, tá? Tchau! Tchau, tchau! tchau! Tchau, Legenda Adriana Zanotto